Fala galerinha, assiste o meu canal, o tempo perfeito para praticar de esporte, mais um dia, hoje é o domingo, acho que é o último dia que a gente vai ficar aqui, não sabe se vai ficar até amanhã, então vamos para a praia, a última praia que a gente foi ontem, acho que é a praia das flechas, muito top lugar, a gente vai pegar um botezinho para poder ir até a praia que é na ilha, e vai ser um conteúdo maneiro também, porque lá eu vou dar mais um mergulhos com a caixa de tanque, vou tirar a lente, vou botar essa caixa, por isso que o áudio fica um pouco ruim, quando eu ponho essa caixa, abafo a é o único jeito de botar ela na água, eu não vou arriscar botar ela na água sem a caixa, na caixa eu botei mais água doce, agora a água salgada já é outra parada, então é isso, acompanha o vídeo, hoje vai ser mais um vídeozão lá na Prada das Flechas, vai finalizar aí com chave de ouro, tamo junto, a campanha se inscreve, deixa o like, o comento, compartilha para todo mundo ativa o sininho, com mais dois mil inscritos, valeu! Fala galerinha, já estamos aqui a caminho de não sei para onde, se a gente vai para uma praia, agora vai dar o TaxiBot lá, é bot, né? É um TaxiBot, um TaxiBot, um parquinho lá para chegar lá na praia, para ficar numa ilha, vai vir o tipo de presente, a gente acabou de amassar um chocolate, dezenas, chegando lá, mostrando tudo passo a passo para os títulos, Yes! Ali eu acho que é uma das, é na real, a marina, a maior marina da América Latina, é isso aí galera, a maior marina da América Latina, Temos agora, então, um boatezinho, porque é o que é só ligar, o boate vai rolar, então, filmar só um pedacinho de trajeto, para mandar para o boate no vídeo, e lá na ilha, vamos assinar uma coisa. Consegue dizer nada, adeus! Pô, valeu, jogou água com todo mundo, partiu? Não, é, é sentado, né? Você quer ir sentar? Você sabe, é igual a mentira aí. Vai sentado, é, sentado, é, eu tenho emoção, só a bunda não vai caber aí não, cara, só a bunda não vai caber aí não. Não! Segura, segura sim. É, assim é sem graça, pô. Não, é, assim, aí ele vai se machucar, endita, entra. Você quer se machucar, cara, segura. Segura, irmão. Acho melhor segurar sim. Aí, filha a sua mão, hein, pelo amor de Deus... Vai sentado? Caraca, ele tá mudando muito, sou moosa por eu, ele é uma pequena, é um interessante. E é muita água lá, lá, lá ! É água na trávia! R$0,4 É que é aquele suído que quer Né? Tá banha grande até o pé Papi Vlog Papi Vlog lá ó Poxa Claro que downline é possível A água vai toda na cara, quando vai na boia. Vai água pra caralho na cara. Se você gosta de se afanar. Olha, qualquer coisa tu grita. Tem que fazer assim, olha. Qualquer coisa tu grita. Qualquer coisa levanta a mão, porra. Tá aguentando não? Não, não. Tentei até sentar e segurar aqui mas não adianta não. Não dá muita coisa. Ela ia oitenta mais. A runa tá lá no pé, olha. A runa tá lá no pé, olha. A runa tá lá no pé, olha. A runa está lá no pé, olha. A runa tá lá no pé, olha. Tá pior que perdeu a sunga Pra aquele peixe aí, papapurrasteiro, hein Galera, tá pior que perdeu a sunga A sunga é o cara, mano Minha sunga tava aqui, ó É, vamos que tava dando uma limpeza nos vivos A gente tem vários barquinhos Chegamos aqui na praia agora Com vontade de pular, mas é muito raso Chegamos aí, Galera Cara, eu acho que aqui é um conjunto de três ilhas É só ilhas em volta, uma ilha, outra, outra A equipe, tipo, extensão que leva pra caramba Tira, mano Bom local pra você vir com amigos Tanto com amigos, o rapaziada que lá mora E sozinho eu acho que não fiz jogo, não Mas a galera que, porra, caiu Com muitos amigos, tem um negócio que eu tinha namorado Uma paradinha diferente, bonito Sozinho eu não conheci ele Porém, dá pra vir também, sai pra vários lugares sozinho Mas é bom você vir namorando Com uma chacantezinha e com um amigo Que, cara, é a minha vez pela sombrinha aí, ó Chama a sombrinha Não dá pra explorar ela tudo inteira, não Muito feliz, né E é bem pra caramba, tipo, o sol já tá dando muito Ótimo, eu tô queimado já E já desde antes que eu fui explorar aquela filha lá, né Que eu ganhei tudo Bom, tipo, dá pra mostrar um pouco os pedaços Porém, não dá pra mostrar tudo Não dá pra explorar tudo, não, mano É muito lindo aí, mano Cara, Angra, porra, na moral Porém, acho que eu não voltaria Agora, na próxima viagem É bom a gente ir explorando os novos picos Até pra mostrar pra vocês Mas dá pra voltar sim Tá vendo um janeiro aí, fevereiro A gente tá preocupado A gente não trouxe nem o óculos Nem a nada ali Mas dá pra... Essa parte, né É igual aquela lá que a gente foi Naquela ilha lá No bloco anterior, né Tinha a luta pra caralho Aquela parte toda ali Dá pra ver a diferença de cor de... Da água, ó Azul escuro pra caramba E vem verde A escurece mais Essa parte escura aqui é por causa da pedra Mas as outras partes escuras eu acho que... É corrente Não sei, é uma parada assim A gente deu agora É uma lã no chão Fazer uma lã no chão Fazer uma lã no chão Fazer uma lã no chão de bode Pra tomar na praia Mas tem escura Tem várias coisas aí Carnail, mano Carnail e Carnail Carnail e Carnail Não, meu amigo, meu amigo É pra ver qual é essa água aqui A outra chão é muito testada Cara, não é barato Se vocês quiserem aí Vão nos comentários Não é barato Quer dizer, não é caro Não é caro Dá pra botar os valores aí pra vocês Deixa aí nos comentários Qual que eu ponho os valores aí Na descrição Valor de tudo Trajeto Alimentação Hospedagem Tudo bom Tem uma mais depois eu vou ver se eu vou do outro lado da ilha, mas por irmão nós estamos nesse tipo um ali, vou ali hidratar um pouco, estou muito queimado depois eu volto aqui, mostro os outros pontos aí olha, manda o Top Vlogs, Andra aí a gente aí, dando aquela cantilha, coisas boas, coisas velho esse boate, vou passar o dia na ilha assim não, 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 agora agora, agora, Pataguaros aí, uma ilha assim, uma maneira a gente dá aquela coisa, passar o dia bem porque hoje é dia de ir embora acabar, passar a brincadeira em breve terá mais, né o próximo Dico aí vai dar o spoiler deixa eu olhar ali primeiro vamos fazer uma trilhazinha agora pra diversificar o conteúdo pra vocês e lá pra fevereiro do ano que vem vai ter mais uma dessa bolada uma trip boa o Top Vlogs já tá naquela junção de grama ainda vai deixar o posto bem cheinho que a viagem vai ser maroto galerinha, vou finalizar o vídeo aqui não sei o que elas falaram mas é isso aí finalizar o vídeo aqui nessa ilha é f*** não é isso quem curtiu o vídeo deixa os comentários aí deixa o like escreve quem não for escrito compartilhe dê ideias de vídeos aí fale o próximo uma próxima trip que vocês gostariam de ver de conhecer lugar novo aí e é isso vamos que vamos fiquei com um pouquinho desse lugar lindo ali tem várias lanches cara tá rolando uma festa top ali ó os caras tão tipo fazendo um som ali juntaram as lanches aí fica todo mundo dançando olha aí se inscreve vou jogar mais o lugar de estrangeiros aqui agora é isso tudo junto aí é nógica é praia dá um salve fala pra galera se inscrever no canal não joguem lixo na praia se inscrevam no canal tá pior que a gente vai ficar assim esquece tchau tchau